A castanha é o fruto com maior distinção e comercialização nas terras transbontanas. Obtidas a partir dos castanheiros que povoam grande parte dos montes da região, a castanha da Terra Fria tem denominação de origem protegida. As variedades Longal, Judia ou Boa Aventura são as que alimentam boa parte da economia transmontana. As condições naturais do clima e dos solos proporcionam um crescimento favorável a este fruto, de cor castanha abarmelhada, brilhante e com um sabor agradável e intenso. A amêndoa Douro DOPE, denominação de origem protegida, é um produto natural, com características muito próprias, resultantes do solo e das variedades aqui produzidas. Com maior implantação na terra quente transmontana, a amêndoa é transformada e comercializada de várias formas, visando principalmente a confecção e uma gastronomia muito própria e diferenciada. ADMATHA ADMATHA ADL itinerante ADMATHA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri